Bom, galerinha, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pra sair e continuar E ela só vai continuar se você arrebentar o botão do like E dar uma cabeçada no botão do like, beleza? Então vamos fazer um combinado, galera Se esse vídeo chegar a 20 mil gosteis A gente vai ter um episódio especial de meia hora de Boruto Então, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo, demorou, galera? Então é isso aí, um beijo pra vocês, um abraço e tchau! Tá, Alan, vamos jogar então o nosso Pokémon novo E ver se ele consegue quebrar esse portal Tá, vamos lá, pera Vai Ele tá tentando Ele quebrou uma parte, você viu? Olha ali, olha ali Será que ele tá indo? Calma Ah, não fez nada Será que ele não consegue quebrar, Alan? Ah, eles não aceitam o comando, por quê? Ai, meu Deus do céu E como a gente vai quebrar isso agora? Vamos ver aqui dentro se não tem alguma coisa Será que tem alguma coisa aqui dentro? Ah O quê? Olha aqui, Alan Isso aqui é uma picareta? Eu nunca usei uma picareta Mas a picareta não vai quebrar isso daqui, Alan Olha isso Não vai Mas essa picareta é diferente da picareta, parece Será que tá quebrando? Não sei, deixa eu ver Alan, acho que tá quebrando, Alan Acho que tá quebrando Tá despidaçando Quebrou, Alan Quebrou, meu Deus Quebrou Vamos quebrar, vamos quebrar esse portal logo Que se o Arceus e o Mewtwo Eles se unirem A gente tá muito ferrado, Alan Vamos, vamos, vamos Não, não, não O Arceus O Arceus Maligno não pode fazer isso Vai rápido, rápido Antes que o Mewtwo tenha essa ideia De controlar o Arceus do mal Não sei, não sei Vamos quebrar tudo Até os blocos do Que tá ali dentro Isso, muito bem Isso Eu vou quebrar Vou quebrar esses aqui, tá? Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Muito bem A última conexão de Arceus Pra esse mundo Tem diamante aqui embaixo Quê? Tem diamante aqui embaixo Mentira Tem muito diamante Por que será? Não sei, talvez é pra invocar o portal Ai, meu Deus do céu Vamos quebrar isso logo Antes que ele tenha alguma ligação Ele consiga vir pra esse mundo Se ele consiga, a gente tá ferrado Não Que voz foi essa? Não façam isso Você já era, Mewtwo Ele tá quebrando seu portal Você nunca mais vai escapar daí É, já temos inimigo Mais importante que você Não podemos se preocupar contigo O quê? Como assim? Você já ouviu falar De um Arceus do mal? Arceus do mal? Então existe ele mesmo? Existe Só que agora Tá sendo quebrado o seu portal Você nunca mais vai voltar Pra esse mundo Ok, então Por que que ele riu? E eu não gostei Dessa risada Por que que ele riu mesmo Sabendo que estava sendo preso? Eu não sei Mas eu não gostei Dessa risada Não gostei mesmo Também não gostei Ai, meu Deus Vamos quebrar isso logo Logo, logo, logo Tudo, 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 tudo Meu Deus do céu Tá Eu acho que tá bom já, Alan Não acha? É, eu acho que Acho que Calma Ninguém vai notar O quê? Tô recebendo Uma chamada, Alan Peraí Peraí, como assim Ai Ai Coisa falando comigo Não sei Eu Tomei Eu não tô entendendo isso Calma Será que é a voz? Não sei Que voz? Peraí É Meu Deus É você Eu acho que é ele, Alan Calma Eu acho que é ele Ele tá falando pra gente Encontrar com ele Então é verdade Então é É o É o É o Arceus Ele Ele quer conversar com a gente Meu Deus Eu não acredito nisso Eu não acredito Que a gente vai ver ele pessoalmente Ai Finalmente Eu vou conseguir ver ele pessoalmente E não nos sonhos Você nunca viu ele? Não Lógico que eu vi Mas eu Eu só vi nos sonhos Né Ele falava comigo A partir dos sonhos, né Ai, eu acho que tá bom já Já quebrou o portal Acho que tudo aqui não faz diferença Muito bem Vamos só levar esses blocos Que se alguém pegar esse daqui Pode trazer o Mewtwo de volta Então Vamos pegar tudo Que daí ninguém mais pode Trazer ele de volta pra esse mundo E agora a gente acaba de quebrar tudo Então Vamos de encontro com ele, Alan Vamos lá Onde Que eu tô? Que lugar é esse? Vire-se Se Hã? Quem Que De que Você 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 É É É É Isso mesmo Mas Onde que eu tô? Eu tô Ai, não posso Eu não posso tá No mundo normal, não Cadê o Alan? Cadê o Alan? Ele não está aqui E por que que eu tô aqui? Esse aqui é a sua cabeça, entendeu? O Alan, eu estou falando com ele na cabeça dele Ele está tendo essa mesma conversa com você? Sim Ele está ouvindo as mesmas coisas que você, entendeu? Ai meu Deus do céu O que aconteceu agora? Eu nunca imaginei que você realmente era assim Então Eu tenho que te contar sobre uma coisa O que? Vocês não podem Enfrentar ainda Aquela Aquele ser maligno Não, a gente pode sim Ele está com meu irmão Eu não vou perdoar ele Ele está com meu irmãozinho Então Vocês vão fazer o seguinte Vocês já destruíram o portal lá, né? Sim, a gente acabou de destruir o portal E do nada eu estava aqui Você Ai meu Deus do céu Isso está muito confuso Com a minha cabeça Muito bem Vocês fizeram certo Pois se ele realmente Pretendia fazer amizade com o Milton Ah, então É Eu acho que realmente foi certo Porque se eles se juntassem A gente já era, né? Sim Mas ele ainda pretende fazer Então ele está querendo juntar Fazer cristais Porque, sabe, né? Ele é também E tem os mesmos poderes que eu Ai, ele consegue então tirar o Milton de lá? Sim, ele pode criar cristais A partir de nada Ai, meu Deus A gente contou com o Mewtwo A gente contou com o Mewtwo Do Arceus do mal Então Ele pode tirar a qualquer hora Ele de lá E relaxa, tá? Seu irmãozinho está, Salvo Não, ele não está, Salvo Ele está com seu irmão Ele quer fazer uma troca Ele quer você por ele Sim Mas ele está bem Por isso você vai ter que deter meu irmão Mas eu não consigo, Arceus Eu não consigo Eu vou dar alguns poderes para você E também o Alan Para conseguir vencer Mas Esse cara Mas Mas Você acha que a gente vai ser Vai ser possível a gente derrotar ele? Com esses poderes, não Mas eles pelo menos vão ajudar um pouco Por isso que eu preciso ajuda de vocês Vocês são as únicas pessoas Que podem me ajudar a isso As únicas pessoas que eu confio Ai, meu Deus do céu Eu e o Alan Somos as únicas pessoas Que já viram a sua forma Sim Ai, meu Deus do céu Tá, então Quando você vai dar esses poderes aí logo? Em breve? E quando? Vocês saberão o momento Enquanto isso Eu dei a proteção a vocês Contra o meu irmão Entende? Sim Você deu o anel Tá lá na vida real Não sei onde é isso Isso é minha cabeça Não sei Sim Não fico surpreso Se acontecer desastres naturais Do nada Na frente de vocês Desastre? Tipo furacão Meteoro Essas coisas? Sim Porque O que pode estar acontecendo É meu irmão atacando Ai, meu Deus do céu Tudo bem Eu vou dar o meu máximo Pra salvar a terra e todo mundo E deixar a terra normal Tá bom? Tudo bem Então Boa sorte Obrigado Ai, meu Deus Meu Deus O que aconteceu lá? Eu realmente Vi Arceus na minha frente Meu Deus Ele é um pokémon Um pokémon maior Que eu já vi na minha vida toda Ele é muito grande Alan? Alan? Alan, acorda Alan Meu Deus Ele tá entrando ainda Alan, Alan Alan Pelo povo Alan, Alan 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 Você também teve essa Essa visão Esse Não sei o que foi isso Você viu isso? Sim Peraí Você também teve Eu acabei de ver o Arceus Na minha frente, Alan Também vi o Arceus Você viu o tamanho deles? Só que ele falou Que era dentro da nossa cabeça, né? Sim Então por isso que ele ficou desmaiado aqui Nossa Será que o Arceus Será que o Arceus Maligno também é desse tamanho? Meu Deus Se ele for A gente já era Alan Então, né Mas você Quem é maior Escuridão Ou a luz Ai, acho que eles são meio a meio, né? Porque tem que ter o Ying Yang, né? Uhum Verdade Mas você viu o que ele falou? Sim Ele falou que ele vai dar os poderes de novo pra gente Falou do teu irmãozinho Ele falou da minha mãe E agora eu sei o lugar onde minha mãe tá Sabe? Sim Mas eu vou te levar até lá Tá tudo bem? Tu não conhece ainda Tá, então a gente vai lá salvar sua mãe também então, Alan Sim Isso mesmo E você viu a última coisa que ele falou? Ai, ele falou Ele vai começar a desastres naturais Então a gente tem que tomar cuidado com isso, Alan A gente tem que usar nossos pokémons lendários Sim Pra salvar todo mundo Se acontecer alguma coisa Sim Ele disse pra mim que eu tenho habilidades escondidas dentro de mim E eu não sabia disso Sério? Uhum Que habilidades? Não sei Ele disse que eu consegui Por isso que ele consegue possuir fácil o meu corpo Porque meu corpo, tipo Tem potencial, tá ligado? Eu não sei Teve uma vez que eu treinei com o meu Charizard Há muito tempo Não faz muito tempo, não Depois que eu te mostrei Lembra? O ginásio lá, o Gigante lá, a Liga Sim, lembro Então, depois eu treinei com o meu Charizard Eu treinei um pouco o meu corpo Eu consigo ser muito rápido Sem aqueles poderes do Arceus Sabia? Ai, meu Deus Isso é muito estranho, Alan Ó, olha só Meu Deus, é verdade Caraca Sim, eu consigo Mesmo sem os poderes do Arceus Eu consigo Então, Alan Agora a gente tem que esperar esses poderes virem E a gente começar a salvar das pessoas Dessas naturais E esperar esse Arceus dar o primeiro ataque dele E a gente enfrentar ele, tá bom? Isso mesmo Então tá, vamos esperar Então Ah, e quer que eu te leve naquele Eu vou te levar naquele lugar pra treinar também Uma hora, tudo bem? Tá bom, então Então bora Ai, meu Deus do céu Eu tô com muito medo Dessas naturais Se acontecer alguma coisa na cidade A gente tá ferrado, Alan É verdade E se atingir nossas casas E nossos amigos Então a gente tem que estar preparado, Alan A gente tem que estar focado agora Nesse negócio Tá bom? Sim Juntos Que nem a última vez Sim Então vamos derrotar esse Arceus do mal Tchau Tchau Tchau